Ansiedade. Eu tenho certeza absoluta que em algum momento da sua vida você já enfrentou esse desafio, você já enfrentou esse problema, principalmente se você está estudando para o concurso militar. Sabe por que eu tenho essa certeza? Porque todo santo dia eu converso com vários jovens que estão nessa jornada, que estão enfrentando a preparação para um concurso militar, seja alunos do Elite 1000, seja pessoas que não são alunos do Elite 1000. E uma das perguntas mais feitas, um dos problemas mais apresentados por essas pessoas, está relacionado à ansiedade. E nesse vídeo aqui, cara, eu quero compartilhar com você uma dica simples, uma coisa que pode te ajudar e muito. Agora, não é uma solução mágica, não é uma fórmula especial, ultra secreta, que vai fazer você deixar de ser ansioso. Porque você tem que entender que ansiedade é algo natural do ser humano. Porém, isso que eu vou te falar aqui nesse vídeo pode te ajudar a lidar com essa ansiedade de forma melhor. Pode fazer com que você utilize essa ansiedade a seu favor. Porque o grande problema não é ser ansioso. O grande problema é deixar a ansiedade te parar. Isso não pode acontecer. Então, eu tenho certeza que esse vídeo vai ser bom para você e por isso ele já merece o seu like e a sua inscrição, se você ainda não está inscrito, já destrói o like aqui, que certamente no final desse vídeo você vai ter uma ferramenta muito legal para aplicar aí na sua vida. E com certeza você vai ter a oportunidade de ter um melhor desempenho, mesmo sendo uma pessoa ansiosa. Por quê? Eu sou uma pessoa ansiosa também. Eu tenho muita ansiedade e eu conheço várias pessoas que são ansiosas. Porém, fazendo isso que eu vou te mostrar aqui, certamente você vai ter uma oportunidade melhor de usar isso a seu favor. Então, vamos lá. O que é que é isso? O que é que você pode fazer na sua rotina, no seu dia a dia, para você lidar de uma forma melhor com a sua ansiedade? Na maioria das vezes a gente fica ansioso, por quê? A gente não tem ainda uma noção exata do nosso progresso. Você está lá estudando e você não sabe se realmente você está no caminho certo. Principalmente no começo você enfrenta muitas dificuldades. Por quê? Estudar, se preparar para um concurso público, não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Você tem que começar devagar e ir aumentando. Você não pode querer começar a sua rotina de estudos já estudando 10, 12, 15 horas por dia. Porque você não está acostumado com isso ainda. Se você fizer isso, você vai entrar no loop de cada vez mais ansiedade, frustração, ansiedade, frustração, ansiedade, frustração. E isso pode acabar fazendo com que você desista. Então, não comece rápido demais. Uma outra coisa é que a gente não é acostumado a estudar no colégio, na escola, da mesma forma que a gente estuda para um concurso público. No colégio, a maioria dos alunos, e eu não incluo nisso, a maioria dos alunos não estuda de forma constante, de forma consistente. O que a gente faz no colégio normalmente? A gente estuda na véspera da prova. Aí, quando a gente fica de recuperação no final do ano, a gente pega e estuda bastante só para passar de ano. E depois vai embora para as férias. Feliz da vida porque passou de ano e tudo vai começar de novo. Só que quando a gente fala de concurso público, de concurso militar, você não pode agir dessa forma. O pensamento não é estudar para passar. O pensamento tem que ser estudar até passar. E isso, logicamente, essa mudança repentina de forma de pensar, essa mudança repentina de objetivo, porque agora o concurso é um objetivo muito maior do que simplesmente passar em uma prova e ir no colégio. Isso pode causar muita ansiedade em você. E alie isso ao fato de você ter dificuldades, alie isso ao fato de você não encontrar apoio muitas vezes na sua família. E isso vai gerar cada vez mais ansiedade em você. E se você não souber lidar com isso, você vai acabar desistindo. Então, o que você pode fazer para usar essa ansiedade a seu favor? Ou pelo menos manter ela mais sob controle? Você precisa, antes de mais nada, antes de comprar um curso, de comprar um livro, de comprar um material, antes de você começar a estudar, você tem que estabelecer uma rotina. Sem rotina é o caos. Você não sabe exatamente o que você está fazendo, se é muito, se é pouco. O seu organismo não consegue se adaptar. Uma coisa simples que você deve fazer para isso, sabe o que é? Acordar todo santo dia no mesmo horário. E dormir de preferência também no mesmo horário. Só isso, só esse pequeno ajuste que você faz na sua vida. E estabelecendo os seus horários de estudo, estabelecendo os seus horários de diversão, estabelecendo o horário que você vai ficar no computador, que você vai ficar no celular, estabelecendo os horários que você vai fazer suas refeições. Se você tiver o seu dia todo programadozinho, se você entrar de uma forma disciplinada nesse universo estável, controlado pela sua organização, você vai ver que naturalmente você vai achar que o seu ambiente é muito mais favorável para você. Você vai achar que o seu ambiente é muito mais seguro e por isso você não vai ficar tão ansioso. Muitos jovens ficam ansiosos porque eles se encontram em um ambiente, em uma rotina imprevisível. O cara estuda a hora que quer, o cara dorme a hora que quer, come a hora que quer. E isso, você não sabe, mas isso causa muito mais ansiedade. Porque o seu corpo, ele não entende exatamente o que você está fazendo. Ele não entende no que ele deve focar. Ele não entende bem quais são os seus objetivos. E isso desregula, inclusive, a sua liberação, a sua produção de hormônios, como, por exemplo, o hormônio da serotonina, que é importantíssimo para você. Então, meus amigos, o bizu que eu tenho para te dar é esse aqui. Organize o seu dia, desde o horário que você acorda, o horário que você estuda, se você trabalha, o horário que você vai para o trabalho, o horário que você come, o horário que você fica com o seu namorado, com o seu namorado, o horário que você vai para a igreja. Tenha um cronograma do seu dia. Sabe como é que eu fazia quando eu estava estudando para a SpaceX? Eu fazia esse cronograma no domingo. No domingo, eu organizava toda a nossa semana. A gente fala muito sobre isso nas mentorias do Elite Bill com os nossos alunos. Toda semana a gente tem mentoria e a gente trata muito sobre isso, porque isso, esse é um dos aspectos fundamentais na tua preparação. Então, lembre-se, cara, se você ficar de uma forma desorganizada, se você não entender que você precisa se organizar, que você precisa ter uma rotina, você vai ficar cada vez mais ansioso. Eu gosto de citar o exemplo do bebê. Eu tenho um filho, por exemplo, o Tiaguinho, né? Ele, nesse momento, está com nove meses. O Tiaguinho, quando ele acorda no horáriozinho dele, quando ele come no horário certo, quando ele faz o cocôzinho dele no horário certo, né? Quando ele tira o coxininho dele no horário certo, ele fica um doce, ele fica tranquilo. Agora, quando, por algum motivo, ele acorda mais cedo do que ele geralmente acordava, quando ele não come na hora certa, quando a barriga dele tranca um pouquinho, ele não faz a necessidade dele na hora que ele queria, ele fica enfasado, ele fica puto, ele fica com raiva, ele começa a chorar. E ele é um ser humano. E esse mesmo pensamento pode ser aplicado para a nossa vida. Se você não criar uma boa rotina na sua vida, você vai entrar nesse estresse, você vai entrar nesse loop de ansiedade, e aí fica muito difícil controlar, tá bom? Então, eu realmente acredito nisso, eu acredito que isso pode mudar a tua vida, e eu acredito nisso porque eu aplico na minha vida. Eu organizo bem a minha vida, e isso me ajuda demais. Eu que sou uma pessoa ansiosa também, tá bom? Então, aplica isso na tua vida, deixa aqui nos comentários, se você enfrenta essa ansiedade, como que você faz para enfrentar, e mais, faz isso que eu estou te falando e depois volta aqui e coloca nos comentários se está dando certo para você, porque eu tenho um grande carinho por cada um de vocês que me acompanham aqui no YouTube, e eu realmente faço esses conteúdos com o objetivo de te ajudar na tua jornada. Beleza? Então é isso, meus amigos. Não esquece de destruir o like aqui e se inscrever. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.